Oi subazada, tudo bom com vocês? Cheio do céu, esse pontinho aqui eu acho que vocês já conhecem Quem assistiu o vídeo que eu coloquei esses dias aí na internet Viu que eu vim andando desde casa até aqui Daí daqui eu voltei pra trás Só que hoje eu vou andar pela beira da cidade Pra ir na entrada da cidade Tem duas entradas na minha cidade Por aqui já tem um vídeo que eu fiz uma vez junto com a mãe Que foi o que foi achada a Pantera Então vocês podem assistir também que tem aqui no canal Hoje eu vou por aqui que eu acho que eu já fiz um vídeo assim também Mas faz tanto tempo, fubá do céu Que o que era menina uma hora dessa já é velha nesse caminho aqui Então eu vou refazer de novo, fubá do céu Tá ventando bastante, então se vocês escutarem algum chiado no vídeo É São Pedro assoprando no meu celular Pra estragar a gravação, porque ele é capaz Mas antes disso, então se inscreva, fubá do céu Vou ficar logo que feliz de se inscrever, viu Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai colocar mais vídeo no celular dos vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos bater uma perna comigo Tá uma caminhada também, né gente? Eu tô tão barriguido, meu Deus do céu Tô parecendo uma barriga de Guaru E depois que eu comprei o carro Toda vez que eu tenho o tempinho, né Que é a minha folga Eu saio dar uma volta com o carro pra dar uma praticada E não tenho andado mais Ó, tô estreando o tênis que vocês deram pra mim Já tá aquele na estrada, querido E ó lá a minha cidade, que bonita Hoje na gravação desse vídeo é aniversário da minha cidade Tá fazendo 57 anos minha cidade, parece? A minha cidade é mais nova que a mãe Pra vocês terem uma ideia Eu acho que é isso Não tenho certeza do que eu tô falando Mas eu acho que é 57 anos E Tarnia que estudou História Colocar meu óculos escuro Ai, não dá pra enxergar com óculos Como eu vou fazer vídeo agora? Meu Deus! Não tem jeito Nossa, tá um cheiro de carniça aqui Vocês nem imaginam Meu Deus do céu Tem uma vaca morta aqui Alguém veio fazer alguma coisa Ai, que fedor, crendoos pai Pior que eu não trouxe água Eu não posso estar nem cuspindo Pra não gastar água do meu corpo Ó aqui, ó Tô na placa da minha cidade Porque quem tem limite é cidade, né? Vocês não tem, não Tô andando aqui Vai que passa um caminhoneiro louco de bonito O dono de um camaro já para Já me leva pra algum lugar Fala assim Quer mudar de vida? Falei, quero Acorda no céu, né? Ai, crendoos pai Para com essas coisas Pô, nem tá falando isso Aqui na minha cidade É por essas estradas aqui Que a turma caminha Sabe quando vai fazer caminhada Exercício É por aqui que vai Porque ainda não tem um lugar Pra turma caminhar, né? Não foi feito ainda um lugar Pra turma caminhar Fazer exercício Então a turma vem na estrada Eu acho louco de perigoso isso Mas pelo menos é calmo, né? Não passa carro toda hora Olha, tá cheio de pegada de vaca Aqui no chão Vai junto a mais caminha Vamos falar assim Passou uma boiada lá Uma vaca de roxo Coisa mais linda Que mugia em francês Ai o caminhoteiro Ô, olha Mas você se para Só escuta uma freada O bondo aqui também Tem piscina natural Pra quem quiser dar um mergulhão ali Sair com a boca recheada Não vou nem falar o que que pode ser Com certeza já moçando agora, né? Mas Imagina eu que nem uma sereia ali Gritando Para três caminhoneiros, meu amor É só pra dar um tapa na minha cara Pra eu criar vergonha Depois aí segue a viagem Olha, tem outra piscina ali, ó Outra piscina natural Piscina é o que tem aqui Água é azul? Não é Mas laranjado tá na moda em Paris Disque Porque quando ele fala Que é uma piscina cheia de todinho Aquele todinho do mais barato Ele é laranjado sim Eu já abri a caixinha pra ver Sabe aqueles todinho que não é todinho? Olha a rodovia pra vocês vejam Vai embora lá Não tem ninguém aqui Só eu e Deus Apareceu um jack estripador aqui Ninguém ouve nem o grito meu Não dá nem tempo de dizer adeus Olha aquele mato, não vê? Parece que é mais sedoso com o meu cabelo Aliás, balança mais com o meu cabelo, né? Mais uma piscina natural ali, ó Essa tem uma ilha no meio Se você entrar ali, querida Você sai com 17 tipos de minigites Só da perna esquerda Você não sabe se você é capaz Vai vir mais um caminhoneiro Acha naturalmente Aí, eu ganhei uma buzinada hoje Credo Eu sabia que eu devia ter rapado a perna Antes de fazer esse vídeo A minha perna tá uma camurça, ó Parece a perna lá do pica-pau Lembra aquele desenho do pica-pau A hora que ele mostra a perna dele? A minha tá daquele jeito, pão do céu Tá até fofa A área em recuperação ambiental Eu tenho que fazer uma plaquinha Colocar uma testa no meu cabelo, né? Enquanto haja manteiga de karité aqui Ó, agora nós estamos aqui, ó Quase no cruzamento da minha cidade, ó Aqui tá falando que vai Direito vai pra minha cidade E se for reto vai outras duas cidades Mas é bem bonito aqui, ó O povo tá apanhando lá, ó Não sei o que eles estão colhendo Se é soja, se é feijão, se é café, se é cana Sei lá o que que é Eu não entendo de plantação Mas estão trabalhando ali Eu trabalhava também de cafejão Ganhei batatinha Era uma delícia quando era perto da cidade Assim, ó A gente terminava o serviço Já podia ir embora Passava de chegar em casa Tomar banho e assistir Dragon Ball Z Eu sou da época que levava a turma Pra trabalhar num caminhão Lotava tudo no caminhão Dava chacoalhada pra ajeitar a carga E ia embora levar nós Ai, ganhei uma buzinada Cês escutaram? Será que foi uma buzinada assim de elogio? Ou era pra eu sair da estrada? Eu acho que é elogio Cês não me tombem não Então, era uma tristeza, gente Trabalhar na roça Era um sofrimento Meu Deus do céu Se fosse agora Também já não aguentava Porque eu tô numa situação Que se eu agachar, levantar Escurece a pista Eu cair pra trás Agora, né Tá chegando ali no letreiro da minha cidade Deixa eu mostrar pra vocês É bonito ali também Olha lá, ó Que maravilha As letras Sempre tem gente nova no canal Fica perguntando que cidade que eu moro Eu moro aqui, ó Coronamos cedo no estado de São Paulo Tamo com o pezinho ali no Paraná Se eu trupicar Eu cai com a cabeça no Paraná Olha que letreiro bonito Só perde pro letreiro de Hollywood, querida Quando eu era criança Eu gostava de vir brincar aqui Se a mãe soubesse que eu tava brincando aqui Mas a mãe surrava Eu surrava, surrava, surrava Porque a mãe é capaz Mas que não é lugar de criança brincar, né Gente do céu Deixa eu trepar ali no letreiro agora Olha, cogumelo, gente do céu Tô louco pra tomar um alucinógeno Mentira Se que a gente toma isso daqui A gente fica desorientado três semanas Se voltar, né Ai, trepei no letreiro agora Hoje é da minha cidade Qualquer dia vai sendo de Hollywood Olha aqui a vista também Hoje tá um céu bonito Vocês podem ver tudo Do jeito que tá Ai, eu fico andando aqui Vai que caia uma letra Cai eu com letra Tudo pro chão A turma vem de acudir Vem que você sai, ué Olha lá Derrubou a letra da cidade Acabou a cidade Daí tem esses negócios De painel solar Não sei nem pra que que serve É moderno demais Eu sou da época da vitrola Não entendo muito dessas coisas Olha a flor que bonita aqui Bem bonita Acha que aqui vai nascer mais E agora seguindo em frente Aqui vai pra minha cidade Vamos por ali agora Daí saindo do letreiro Tem um buraco aqui Há muitos anos atrás Eu tava com meus amigos Bebendo de noite aqui Uma noite de verão Daí um amigo meu Veio correndo Caiu dentro desse buraco Só escutemos um grito Na madrugada Ai, ai Era o meu amigo Dentro do buraco Mas foi uma luta Pra tirar ele dentro do buraco A sorna e a chefe lá Imagina o dia santo Que é dentro do buraco lá Depois de três dias A turma acha ele seco Dentro do buraco Ó, agora vocês podem ver Mais de perto A turma trabalhando ali, ó A gente é tão curiosa Que dá vontade De ir lá perguntar, né Chegar lá, bater assim Na máquina Pôr a mão na cintura Falar, viu Que que é isso aí Que você tá conhecendo Tem gente que é capaz, né Tem gente que é puro TV fama, querida Imagina O homem fala assim Ué, mas como assim Quem é você? Eu falo, prazer Fabiola Hipert, querido Eu acho que a Fabiola Hipert É capaz Porque ela é muito curiosa demais Ela sabe da vida de todo mundo Eu adoro ela, né Eu acho ela divertida Mas que ela é curiosa Ela é assim Também ela ganha pra isso, né Não é igual a sua vizinha Que fala da vida de todo mundo E não ganha nada com isso Olha, desse lado da cidade Tem as pessoas morando aqui já, ó Que as casinhas mais simpáticas Que tem aqui É um lugar gostoso de morar aqui Deve ser bem calmo, né A hora que eu falei calmo Passou um fusca Daqueles bem barulhentos Sabe aquele fusca Você não sabe Se ele tá andando Ou estourando pipoca Mas daqui já dá pra ver a cidade De novo, ó Que a gente tá fazendo a volta Em volta da cidade Olha lá, ó Por isso que é bom sair Fazer cooper Você chega na casa Com o cooper feito, né Acho que daí se usa Essa palavra mais cooper, né É lá nos anos 80, 90 Que a turma fazia cooper, né Ai, meu Deus do céu Se vocês já fizeram cooper Na vida dos seis Um beijo pra Zilo Que vocês vivem Hoje não se fala isso, né Fala outra coisa Eu não sei o que que fala Que eu não sou da turma do exercício Eu sou da turma que come Uma pratada de comida E fica deitado Chiboiando no sofá Assistindo televisão Olha lá, falta mais um quilômetro Pra chegar na minha cidade Andou só esse daqui, ó Já chegou Então se você tá assistindo Até aqui, Fubá Não deu joinha ainda Se você deu joinha Que não é todo mundo Que sai bateleque Pra rua não Pra fazer vídeo pra vocês Ó, essa parte aqui, Fubá Ele tem cara de piscina Ele tem jeito de piscina Ele tem som de piscina Mas é o bosteiro da minha cidade Então Então aqui tem Uma parte de todo mundo da cidade Aqui tá reunido O DNA da nossa cidade Crente aos pais Ali se você pular de mergulhão, querida Olha que você levanta Tá com caroço de menino dentro Não tá sabendo porquê Bom, o cheiro é uma tristeza, viu Um cheiro de alisante de cabelo Que, olha, que Deus que me perdoe Sabe aquele alisante Do mais barato lá da Como fala? Da época da Lisabel Vocês lembram da Lisabel, gente? Quem lembra do comercial da Lisabel Já sabe, né Tá no grupo de risco Tem puro cheiro de Lisabel E agora tá chegando Uma pontinha aqui, ó Que eu vinha brincar, nadar Quando eu era criança Vou mostrar ali pra vocês Era louco de gostoso nadar ali Não sei nem o que virou Faz muitos anos que eu não venho aqui Dar uma olhada Vou ir agora, querida Ó, tamo em cima da ponte aqui, então Então tá chegando ali, ó Ai, parece que tá gostoso ali ainda Era bem ali que nós nadávamos Quando eu era criança Olha Que maravilha Tinha aquela cachoeirinha aqui E a água batia pelo pescoço aqui, fubá Dá pra brincar É uma delícia Brincar Passava o dia inteiro aqui E eu escondi antigamente E ali tem uma folhagem bonita também Deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu não sei como que chama essa Mas ó, que linda Ó, tá quase chegando na minha cidade agora Já ficou com cara que não é de estrada aqui, né Tem um monte de coqueiro plantado aqui Quando tiver grande essas árvores O coqueiro vai ficar tão bonito a entrada aqui Ó, aqui um pé de alguma coisa Não sei se vocês conhecem, gente Eu não sei pé do que é esse daqui Parece pé de reganheira Mas eu não conheço Quem conhece de árvore Escreva aí nos comentários Tá enxergando na minha cidade, gente Pra quem é católico Tem uma santa ali Que vocês vão achar bonito, ó Deixa eu chegar mais perto Pra vocês poderem ver ela Ó, que legal, ó Nossa Senhora Aparecida É padroeira aqui da minha cidade Fica bem do lado do hospital Ai, cheguei E esse é o vídeo de hoje, então, gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham perdido uns quilinhos comigo Que eu vou comer um chocolatinho agora aqui Pra dar uma retocada Ai, que canseira, meu Deus do céu Mas caminhei O importante é caminhar Qualquer hora que eu for fazer o outro vídeo assim Caminho, eu não levo vocês de novo Tava gostoso, não tava? Divertimos um pouquinho Conversamos um pouquinho Esparecemos um pouquinho E eu vou ficar mais feliz ainda Se você trazer alguém pro canal, fubá Traga alguém e fala assim Agora ele tá fazendo um vídeo aí Pro meio da estrada Tá subindo pra caminhoneiro Traga, fubá Fica logo de feliz, viu? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada também Aqui do lado tem dois vídeos Se assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Você pode estar cozido de preguiça Precisando caminhar O importante é o sorriso de estar em paz Tchau Até o próximo vídeo